Música Venha embora pra casa moçada, chega né, por hoje já chega Pegar a estrada aqui, venha embora, só na maciota, e vamos que vamos E estamos indo em sentido Benfica Pessoal, queria mostrar pra vocês aqui, sejam bem-vindos aí, canal Vida Imigrante de um Brasileiro O esquema de estacionamentos aqui em Portugal É costume deles estacionarem os carros, até por falta de espaço Os carros são estacionados na rua É, aqui é raro alguém ter uma garagem em casa, é muito difícil Então esses carros que você está vendo aí, já parados, esses são carros que vão dormir na rua Aí tem carro zero, tem carro de todas as marcas, tem Mercedes, tem Renault, tem Audi Dorme tudo na rua, ninguém mexe, entendeu? No Brasil se fizer isso aí, chega lá, nem roda tem, né? Então vou mostrar pra vocês aonde eu vou estacionar E só pra vocês terem uma ideia, aqui se estaciona, se guarda carros na rua Muito difícil alguém ter garagem em casa Então aqui nós estamos na região de Benfica, essa rua aqui se chama Estrada de Benfica É uma região muito boa pra se morar, uma região muito boa Gostei muito daqui Mas semana que vem já estarei de mudança para a cidade do Carregado Então aqui ó, a gente vai, vamos virar aqui a esquerda Aqui Aqui assim Olha aí, os carros já estão estacionados, todos aqui vão dormir na rua Olha aí ó, aqui não se estaciona carros em garagem Tem uma vaguinha aqui, tal, 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 acho que eu vou estacionar por aqui mesmo Então A gente Vai aqui Vou mostrar pra vocês como é que é O esquema Todo mundo para na rua Aqui Muito difícil alguém mexer em carro O que é 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 Deu Muito bem Paramos Belezinha Vamos desligar essa bagaça Muito bem Muito bem, muito bem Então é assim Do jeito que vocês estão vendo Eu vou sair aqui para mostrar para vocês Como que a galera fica estacionada Deixa eu pegar minha sacolinha Olha aí Todo mundo estacionado Olha aqui Fica todo mundo estacionado Desse jeito Todas as ruas Ficam lotadas de carro Aqui é uma praça Onde tem esses ferros Os carros não passam Entendeu? Olha aí Todo mundo parado Entendeu? Então é assim que funciona a bagaça Aqui Aqui vai tudo dormir a noite Os carros vão dormir todos a noite aqui Não tem negócio de garagem não Só carrão lá na frente Todo mundo parado Moto também Dorme tudo na rua Entendeu? E é assim que funciona A bagaça Pena que no Brasil Está longe disso um dia poder acontecer Né? Mas um dia a gente chega lá Então um grande abraço aí Para a moçada aí Do Vida Imigrante de Brasileiro Gostou do vídeo? Dê a sua curtida Se inscreva Divulgue para os seus amigos E o que for surgindo de novidades por aqui Eu vou passando para vocês Grande abraço para todo mundo E vamos que vamos Vida Imigrante de Brasileiro Música A Bíblante de Brasileiro Música Amém.